Quando os portões se abriram, um mar de gente fez fila para entrar na base aérea de Anápolis. Logo na chegada, o público já foi recebido pelo icônico Mirage F-103, um caça que fez a segurança aérea do Brasil durante um bom tempo e agora já não faz mais parte da frota. Legal mesmo é registrar esse momento numa foto. Aqui é o ponto de encontro de amantes e admiradores da aviação militar. E o evento atrai gente de todos os lugares. Teve grupo que veio de Palmeiras de Goiás, só para passar o domingo na base aérea. É um evento ímpar, né? Abre uma vez no ano só, então a gente veio aqui prestigiar. Tá vendo só? Todo mundo busca um lugar bem perto das aeronaves. Vale tudo para garantir um bom ângulo e registrar esse momento, que só acontece uma vez ao ano. Muita gente aproveitou para tirar foto do Mirage F-2000. Essa aeronave aposentada e que foi estilizada em homenagem ao piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, e em comemoração aos 40 anos do primeiro grupo de defesa aérea. O público viu aviões civis de pequeno porte, mas também as aeronaves militares do modelo E-99 e R-99. Esses aviões que são conhecidos por guardiões da Amazônia, já que são equipados com radares de última geração. Eles também são usados em operação de combate ao tráfico de drogas, já que os radares móveis conseguem localizar pequenas aeronaves voando em baixa altitude. Os supertucanos da Esquadrilha da Fumaça também ficaram em solo para a admiração de quem foi a base aérea. Mas era impossível não observar a imponência desse gigante fabricado no Brasil, o KC-390 de 50 toneladas, uma aeronave multimissão. Paraquedistas do Exército Brasileiro embarcaram no KC-390, a aeronave multimissão da Força Aérea Brasileira. E eles deram um show aqui nos Portões Abertos 2024. O céu de Anápolis ficou colorido com os paraquedistas e nem precisa falar na movimentação de aeronaves. O KC-390 Millennium fez um rasante numa demonstração de agradecimento ao público presente nos Portões Abertos. E nem precisa dizer que as crianças se encantaram com os aviões. Achei bonito, é estranho, faz dar um pouquinho barulho, é muito forte, mas é legal. E agora, ô José, você está esperando para ver o quê? Eu estou esperando para ver os outros aviões grandes. E a Esquadrilha? Também. A Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira deu um show à parte. A cada passagem por cima da base, uma acrobacia diferente. O Gripen F39, que é mais rápido que a velocidade do som, levou o público ao delírio. A Maria Eduarda é de Rondônia e estuda ciências aeronáuticas. Para ela, esse evento é único para quem ama aviação. Eu achei maravilhoso, sinceramente. Consegui capturar aí. É muito lindo, é emocionante para a gente que é da aviação e que gosta disso, poder ter a oportunidade de vê-los de perto assim. Muito bonito. Na base aérea, encontramos profissionais que vivem de registrar vídeos e fotos de aviões. É o caso da paulista Gisele Orquídea. Com várias câmeras e lente em mãos, ela não deixa passar nada sem um clique. Quem vê foto, não vê perrengue. A gente fica debaixo de sol, a gente fica protegidinho. A gente tem que procurar os melhores ângulos. Vocês pedem uma licencinha para tirar uma bunda da frente, uma cabeça da frente, para a gente conseguir tirar o melhor ângulo. A gente que é apaixonado por aviação, está perto dessas aeronaves maravilhosas. Tem uma oportunidade como essa com os portões abertos, é sensacional. Mais de 60 mil pessoas passaram por aqui. Os portões abertos 2024 alcançaram todos os objetivos de proporcionar um domingo bem diferente para a família inteira. Para nós, a base aérea de Anápolis é sempre um prazer abrir as portas da base aérea para receber toda a população da cidade de Anápolis e das cidades vizinhas. É o momento, então, em que a gente recebe o público, mostra as nossas aeronaves. Nós tivemos aqui shows, diversas atrações, entre eles a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que é sempre um grande evento. Nós tivemos também exposição de carros antigos, exposição das nossas aeronaves, de paraquedistas do Exército Brasileiro. Então, são diversões para toda a família. Tenho certeza que foi um dia maravilhoso para aqueles que puderam nos visitar aqui. E não é que encontramos pai e filho na base aérea. O Cláudio mora em Santa Catarina e veio para Anápolis só para esse evento da FAB. Amante da aviação, o empresário fez questão de trazer o filhão Miguel, de 3 anos, para essa experiência única em terras anapolinas. É emocionante. A última vez que eu vim, eu era pequeno ainda, meu pai me trouxe, então marcou isso para mim. Então, eu quero repetir esse momento com o meu filho. Ele ama aviões, helicópteros, e aí não podia não trazer ele aqui, né? A edição deste ano dos portões abertos da base aérea de Anápolis foi um sucesso. E já anota aí, em setembro do ano que vem, tem mais.